E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês as novas atualizações do Star Sable. Tô aqui em Moorland e tô com esse cavalo gigante, faz uma girafa, vou até mudar a telagem dele. Ok, bom, acho que vou começar a tagarelar aqui, vamos mostrar o que veio de novo aqui na loja das Lifetimes. Diz que veio uma luva, uma luva boa. Olha, eu não sei dizer se eu gostei ou não, eu achei normal. Vou pegar para mim, vai que vai ser útil. Ok, vou trocar, não, pera, pera, vou trocar a luva, quero voltar pela branca, só vou pegar mesmo e deixar no inventário. Beleza, vamos ver a nova corrida lá em Marley. Eita porra, olha, meu cavalo foi para debaixo do trailer, mas tudo bem. Vamos para a fazenda de Marley, vou para Alder de Silverglade para chegar lá. Então, gente, veio algumas novas informações do Star Sable, eles abaixaram os preços também dos cavalos galês e tá interessante o preço, tá por 390 Star Coins. Depois eu vou lá, vou dar uma olhada como é que tá. Tá, deixa eu chegar lá na fazenda de Marley, para fazer aquela corrida de batatas. Eu imagino que essa corrida vai ser alguma coisa, sei lá, de batata. Já vai logo deixando aí o seu like no vídeo, por favor, para ajudar aqui a amiguinha. E comente aí embaixo batata. Gente, esse cavalo, ele não consegue nem correr direito, é tão grande que ele é. Vamos ver o que eu vou achar dessa corrida maravilhosa do Star Sable. Eu não vou ler, porque, né, olha só, aqui na primeira, na primeira vez na corrida, ele vai dar 15 XP e 150 XP para o cavalo. Quando tu fizer essa corrida, ele vai dar, normalmente, 200 XP, aí vai mudar. Acho que vocês entenderam. Ok, bora. Bora, bora. Uns obstáculos estranhos por aqui. Batata, tá. Diz que Marley estavam pedindo para ele desfazer os negócios das batatas e quiseram fazer isso aqui. Enfim. Gente, meu cavalo não vira. Não vira. Ele tá triste também, ó. Eu tinha acabado de terminar a palusa e eu peguei esse aqui para treinar. Ele não vira. Tá muito ruim, cara. Peraí, deixa eu começar de novo. Ô, Cristo. Agora vai. Agora eu vou ficar Sparked. Eu achei engraçado os obstáculos, né, meio nada a ver, sei lá. Isso nunca vai ter na vida real, mas é só no jogo, não é mesmo? Beleza. Agora o meu cavalo tá fazendo a curva, né? Aê, tá. Vem aqui. Ó, um obstáculo meio curvado aqui. Interessante. Tá, o que é para mim fazer agora, Jesus? Eu não sei. Ah, é ali mesmo. Tá, tô certa. É, gente, esse jogo não tem tudo realidade, né? Mas é mais para se divertir mesmo. Talvez eu não tenha gostado tanto dos obstáculos. Eu não sei se é o meu cavalo que tá ruim de virar, porque ele tá triste. Ou se a corrida tá ruim mesmo, entendeu? Depois eu vou pegar um cavalo que eu acabei de terminar de treinar ele, ele tá felizinho. Eu vou testar ele. E aqui nessa loja chegou uma nova roupa. Olha só, ó. O louco parece que foi a fússia do meu cavalo. Ó, não dá nem para ver, peraí. Essa loja tá meio bugada ainda. Deixa eu aparecer aqui. Isso, agora sim dá para ver. É uma jaqueta. Com um preço bom até. Ó, cara, tá excelente o preço. Não, velho, eu preciso comprar essa preta. Ah, eu vou comprar essa preta. Eu vou. Preciso de uma dessas. Bom, eu não consigo comprar essas aqui agora. Com o Challenge, mas depois eu pego as minhas celas lá de Natal e vendo e tento comprar. No final. Tá, eu gostei da preta. Talvez eu pegue depois a pretinha. Só isso que veio? É, só. Só isso. Gostei, cara. Gostei do valor. O valor é baixo, é razoável. É acessível, digamos assim. A pessoa, qualquer um consegue isso aqui em pouco tempo. Deixa eu pôr uma blusinha aqui, ó. Ai, que chique. Gente, um outro spoiler que o Star Stable pode fazer é uma nova champ na Fazenda Casco Sul. É bem provável que eles façam lá, porque é um lugar bom pra champ, inclusive. É um lugar que vai ser interessante. Eu acho que todo mundo vai gostar. E eu tô animada pra essa champ, se realmente for ter, né? É só teorias, teorias. Tá, o que nós vamos ver? Vamos lá na cabana de ermita. Cheguemos aqui na cabana de ermita. Ai, ai. Tá. Eles tiraram os pobres pôneis da geração 2. Daqui. E... Ai, né? Eles expulsaram aqueles pôneis... Gales. E deixaram eles tudo fora. Sem casinha. Olha isso, gente. Coitado. Não tem lugar pra eles, né, cara? Tadinho. Fiquei com pena deles. Mas, enfim. Eles abaixaram o preço. Estão com um preço ótimo. Que é 390 Star Coins. Pra quem quer logo esse pônei aí, é só aproveitar. Eu acho legal do Star Stable que eles estão baixando os preços dos cavalos. O que eu tenho... Eu tenho já esse pônei... Esse pônei gales. O que eu tenho é esse aqui. Tenho ele faz um tempo já. Já tá treinado, tá tudo. São no total de 7 pônei gales. Estão disponíveis aí pra todo mundo comprar. Beleza. Se o Star Stable futuramente, talvez esse ano, Ele lançar uma nova champ. Aqui na Fazenda Casco Sul. Vai ser da hora, velho. Aqui é um ótimo lugar pra fazer esse tipo de coisa. Vai ser perfeito. Bom, e nessa nova atualização de hoje, Eu achei interessante, sabe? Eu pensei que eles iriam só tacar uma corrida e pronto, acabou. Mas eles já ajustaram algumas coisas. E adicionaram novas roupas, né? Que são essas blusinhas aqui, que eu gostei, inclusive. Deixa eu dar um zoom nela. Cara, eu gostei. Eu gostei demais. E o Star Stable, ele tava precisando criar uma camisa dessa, preta e branca, sabe? Que são umas cores clássicas, assim, que combinam com tudo. É não só criar uma dessa cor, mas também ser com bônus bons, entendeu? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou treinar esse cavalo aqui da Barbie. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigada por assistir. E até mais.